Fih, por que você tava chorando? Falei nas asinhas. Asinha de quem? Da Xuxa. Da Xuxinha? O que foi acontecer com ela? Ela tava sem asinha, ela voltou nos meus amigos. Mas ela conseguiu recuperar? Consegui, mas... mas eu não gosto da mochinha. Vem cá, vem cá! Vem cá! Sofia! Vem cá! Tu não quer assistir Marjuxinha, não? Quer não? Quero, eu não vou matar ela, não.